Amiga, amigo, vivamos o dia de hoje sob a benção e a proteção da Trindade Santa, que possamos amar e fazer o bem a todos os que convivem conosco e ser testemunhas do Evangelho, graça e paz. Nesta quarta-feira santa, o Evangelho retrocede um pouco no tempo para mostrar como o plano de traição vinha sendo maquinado por Judas Iscariotes, embora os Evangelhos não digam com clareza o motivo que levou Judas à traição. Veja o texto em Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 25. Então um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele lhes disse, quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma ocasião para entregar Jesus. Os Evangelhos não deixam clara a razão que levou Judas a entregar Jesus. Podemos até imaginar que não foi por dinheiro. Talvez a decepção por ver que Jesus não era o Messias combatente e vencedor que todos esperavam. Faltou-lhe fé na pessoa de Jesus. Um dos temas que se esconde por detrás da traição de Judas é o da liberdade humana. Mateus realça que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E que a traição de Jesus só aconteceu quando a hora de Jesus chegou. Ele é livre para dar sua vida na cruz. Mas também não podemos negar que Judas foi livre em sua opção, embora seu gesto estivesse previsto no plano salvífico de Deus. De um lado, Jesus diz seu sim ao Pai. Do outro, Judas diz seu não, irrevogável à graça e ao amor de Deus e traz seu Mestre. Em uma de suas homilias, falando deste Evangelho, disse o Papa Francisco. Também hoje existem Judas, pessoas que traem, inclusive seus entes queridos, vendendo-os para interesses próprios. Também hoje existem pessoas que querem servir a Deus e ao dinheiro, exploradores escondidos, aparentemente impecáveis, mas fazem comércio com as pessoas, vendem o próximo. Judas era apegado ao dinheiro. Quem demasiadamente ama o dinheiro, trai. E continua. Pensemos nos muitos Judas institucionalizados neste mundo, que exploram as pessoas. E pensemos também no pequeno Judas que cada um de nós tem dentro de si na hora de escolher entre lealdade ou interesse. Que o Senhor nos converta e afaste de nós toda ganância e apego demasiado ao dinheiro. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação, Irmã Bárbara Santana. E Frei Carlos Souza. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Feito Rádio.